A paz do Senhor a todos os irmãos, os abençoem Estamos iniciando mais uma VD na TV Eu sou o Pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo Antes morava em Imperatriz, Maranhão Se você deseja nos convidar para estarmos aí Entre em contato conosco Está aí meu e-mail, Henrique, LHAS, arroba, hotmail, ponto com Meu telefone, DDD do Maranhão, ainda é 99 Telefone 991-5204-54 Telefone da minha esposa, irmã Edna DDD de Americana, 19, telefone 984-48-2187 Se você deseja nos ajudar Eu estou desempregado há mais de 6 anos Ainda não estou aposentado Então envie qualquer quantia para uma dessas contas Você vê aí a Caixa Econômica Tem aqui o Bradesco E aqui o Banco do Brasil Banco do Brasil em nome da minha esposa, Edna Maria Crucio Está aí o Pix também E o Pix está aí 331-957-81620 Que é o BCPF também Banco do Brasil em Imperatriz Maranhão Quero te pedir que dê um like Isso ajuda na divulgação dos vídeos Passa o link desses vídeos para outras pessoas Lembrando que nós gravamos 3 partes dos vídeos Depois juntamos tudo em uma parte só Na quinta-feira Temos também os estudos da lição escritos Temos também os slides Que nós usamos aqui para gravar esse vídeo Que você encontra aí gratuitamente no nosso blog E se você deseja receber um PowerPoint Em PDF e também o link da lição escritos Tanto das lições da CPAD Do grupo também na Central Gospel Então, só entrar em contato conosco aí Nós incluiremos você no grupo Para que você receba Os slides Porto e ponte Também a lição escrita em PDF Para que você possa acompanhar E transmitir a lição para outros Vamos então a lição de hoje Nós estamos neste trimestre Estudando as revistas da CPAD Com o tema Os ataques contra a Igreja de Cristo As sutilezas de Satanás Nesses dias que antecedem A volta de Jesus Cristo O comentarista da CPAD deste trimestre É o pastor José Gonçalves Que é pastor da Assembleia de Deus Em Água Branca, Piauí Hoje nós vamos estudar A lição de número 6 A sutileza das ideologias Contrárias à família Então hoje vamos ver aí Quais as sutilezas principais Que Satanás tem usado Para atacar a família Porque a família é a base Da sociedade É a base também da Igreja A primeira Igreja Na verdade está em família Em casa, nos lares Então primeiro nós temos aí Que estamos orando Lejoando, lendo a Bíblia Conversando em família Sobre a Bíblia Estamos também lendo a Bíblia Em casa, junto com a família Isso é um costume Nós devemos ter Estar sempre lendo Junto com a família A Palavra de Deus Todos Dentro da família Devem ter o seu momento Dedicado a Deus Um momento Aí que você ora Que lê a Bíblia Que medita na Bíblia Que estuda um pouco A Palavra de Deus Deve cada um ter o seu dia de jejum Isso é normal Uma família Que realmente é cristã E muito mais real Ainda da família Que é cristã Que é evangélica Que é pentecostal Aqui comigo Bora então Minha esposa E minha filha Todos nós Temos o nosso Devocional Individual Temos a leitura bíblica Antes de almoçar Todos os dias Todos estudamos a Bíblia Todos ministramos A Palavra de Deus Todos estamos em comunhão Permanente com Deus Todos nós congregamos Pelo menos Dois dias por semana Quando nós estamos aí Viajando e pregando Com toda a parte também Então Assim deve ser a família Sempre Em comunhão Com o Espírito Santo Sempre em dedicação Ao Evangelho Também fazemos trabalhos De visitação Nos lares Fazemos trabalho De evangelização Além de que De vez em quando Também fazemos O culto Em nossa residência Chamamos vizinhos Tudo isso que é normal Na vida Na família De um crente Hoje então Estudaremos aí Os seguintes Tópicos E subtópicos Então São seis As sutilezas Das ideologias Contrárias A família Tópico um Família Projeto de Deus Subtópico um Uma instituição divina Subtópico dois A célula máter Da sociedade Subtópico dois Fundamentos Da família cristã Subtópico um O casamento monogâmico E heterossexual Subtópico dois O casamento indissolúvel E confessional No tópico três Nós temos A sutileza Da nova Configuração familiar Subtópico um Casamento Entre pessoas Do mesmo sexo Subtópico dois Sexualidade Não binária No tópico quatro Princípios Bíblicos Para uma família Sólida Subtópico um O papel dos pais Subtópico dois O papel da igreja Então vamos ver A família Como projeto De Deus Foi Deus Que instituiu Que criou A família E Jesus Diz bem claro Que quando Deus Criou Eva Que deu A Adão Então Jesus Diz bem claro Que os dois Formavam um só Então aí A união Entre um homem E uma mulher Formando uma família E quem instituiu Isso Foi Deus Então está escrito Deixará o homem Seu pai Sua mãe Se unirá A sua mulher Serão os dois Uma só carne Está escrito Em Gênesis E Jesus Confirmou Que a família É formada Monogamicamente Ou seja Um homem E uma mulher Só Também É heterossexual Porque é um macho E uma fêmea O casamento Também É indissolúvel E também É confessional Então veja que É feita uma aliança E Deus está presente Nessa aliança Os noivos Confirmam Que querem se casar Então ele livre Espontânea vontade E o casamento E o casamento Só uma coisa Pode separar É a morte E a única exceção Dada está em Deuteronômio Capítulo 24 Versículo 1 E o noivo Quando casava E a esposa Não era mais rege E ele tinha direito Então De dar Carta de divórcio E mandar embora A única Possibilidade De dissolver O casamento Era esta Se você quiser ver A confirmação Aí Dessa coisa feia Falada em Deuteronômio 24 Está em Deuteronômio 22 A coisa feia É exatamente isso Quando se casava E a mulher Não era mais rege Jesus se referiu A isso Quando disse Que Moisés Permitiu o divórcio Pela dureza Dos corações No topo 3 A sutileza Da nova Configuração Familiar Vamos ver Também falando Sobre a nova Configuração Familiar Que querem De toda maneira Introduzir Nas culturas E aí Entra a ONU Por detrás Disto Entra em um Projeto Homossexual Por detrás Disto E na verdade Um projeto Satânico Para destruir A família Que era então Criar aí Um novo tipo De sexo Entre o homem E homem Mulher e mulher Que na Bíblia Que na Bíblia Está dizendo Que é Abominação E dizendo Em Romanos Capítulo 1 Dizendo que Deus abandonou Os homens Que estavam Pecando Estavam na Ibalatria Deixou eles Fazerem o que Quiserem Se desonrar Entre si Homem Homem Mulher Com Mulher Paulo Diz que Nenhum Efeminado Entrará No reino De Deus E aí Levítico Diz que Se um homem Se deitar Com outro Homem Como se fosse Mulher Isso é Abominação Diante De Deus E querem Também Dizer Que as Pessoas Agora Podem Escolher Não Precisa Mais Ser 100% Homem Nem 100% Mulher Podem Fazer Sexo Entre Si E Também Com outros De outro Sexo Dizem que As pessoas São livres Para escolher Fazer o que Quiser Viver Do jeito Que Quiser Porque As pessoas Querem Viver Sem Deus Então Vamos Ver O papel Da família E tendo Seu pai Sua mãe E os filhos Pai Que ama Sua esposa Esposa Que é obediente Submissa a seu marido Filhos Que honram Seus pais E vamos ver Que todos Buscando a comunhão Com Deus Vivendo Para fazer A obra de Deus Amando Ao Senhor Tendo sempre Deus No controle Total Da família Na orientação Da família E ao Espírito Santo Tendo Ser Jesus Cristo Como único Salvador E Senhor Vemos que A igreja Tem um papel Importante De receber Essas famílias Orientar Cuidar E também Trabalhar Um projeto De evangelização De todos Os povos O textual Da lição Está em Gênesis 2 18 Que diz Que disse o Senhor Deus Não é bom Que o homem Esteja só Falei uma Dijutora Que esteja Como diante dele Então depois de olhar Toda a criação Tudo que Deus criava Deus dizia É muito bom Quando cria O homem Então Deus Olha para o homem Ver que ele está Só E diz que Não é bom Que ele esteja Só Então Deus Faz para ele Uma companheira Uma injutora Alguém que vai Ajudá-lo Na sua tarefa Na sua vida Aqui na terra Sempre Estando ao seu lado Sendo sempre Uma companheira Sendo sempre Uma ajudadora Sendo sempre Aquela que vai Complementar A vida deste homem Para que os dois Possam constituir família Possam procriar E também ter o prazer sexual De um com o outro Lembrando que Para o casamento Funcionar bem Tem aquelas coisas Que precisam existir Sempre o homem Amando a sua esposa Como Cristo amou a igreja Então amor sacrificial Sempre a esposa Sendo submissa Ao seu esposo Assim como a igreja Submissa a Cristo Quando constituí-la Então a família Lembrando que os filhos São obedientes Aos seus pais E honram Seus pais Isso são Coisas básicas Para que uma família Tenha estrutura E sobreviva Numa sociedade Tão terrível Como essa Que nós estamos Tendo aí Hoje vivendo no mundo A verdade prática Diz Dentre os muitos Perigos Que a sociedade Contemporânea enfrenta Estão aqueles De natureza ideológica Que planejam Destruir a família Então além de ter Os planos Normais De Satanás Contra a igreja Temos também A política É que a ideologia Principalmente aí Aquela ideologia Vinda lá do comunismo Principalmente aí De Karl Marx Que a visão Comunista É desestabilizar Tudo Destruir Toda estrutura Social E principalmente A família Quando tudo estiver Destruído Então o que acontece Eles vão governar Escravizando as pessoas Tornando todos Submissos A autoridades Que vão Eles vão viver Muito bem De maneira rica Enquanto todos Os outros Se tornam iguais Dependentes Desses Que governam E governam Com todo luxo Toda glória Para eles Enquanto todos Se tornam Subalternos Escravizados Por esse sistema Então eles querem Até na educação Dos filhos Eles querem Tirar os pais Para que eles Mesmos Eduquem Para que as pessoas Para que essas pessoas Se tornam Seus escravos Então veja É um controle Total Sobre a vida Das pessoas O que que eles Podem assistir O que que eles Podem ouvir Qual tipo de música Eles devem gostar Tudo Está debaixo De uma orientação De quem está No governo Com controle geral Você pode perceber Que no Brasil Hoje existe Aí um grupo Que domina O país Através Do seu poder Judiciário Que quer Controlar O que as pessoas Podem falar O que não pode O que eles devem pensar O que não pode Veja bem Esse é o sistema Que quer Implantar Para dominar O nosso país Eles querem Dominar totalmente Tudo 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 Aí vai Internet A mídia Tudo Debaixo Desse controle Você pode falar Isso Isso aqui Não pode Não Isso aqui Atrapalha Nossos planos Tudo Debaixo De um plano Malvíquido Que vem lá Exatamente De Calmax Nasceu lá Nesse sistema Comunista Então você veja Por exemplo Que não tem Na constituição O casamento Por exemplo Homossexual Mas esses Que querem Dominar E tem dominado Com o sistema Comunista Eles já Aprovaram Esse tipo De casamento Já instituíram As leis E já Para obrigar Os cartórios A obedecer Tudo Sem Ter lei Que faça Isso Então eles fazem O que querem Prendem Os que querem Solta Quem querem Aí vão Soltam Os bandidos E prendem As pessoas Honestas O objetivo É destruir Todo o sistema Familiar Destruir Todo o sistema De funcionamento Da sociedade Provocar Caos Vamos a leitura Bíblica em classe Que está em Gênesis 2 18-24 E disse o Senhor Deus Não é bom Que o homem Esteja só Fariei uma Dijutora Que esteja Como diante dele Havendo Havendo Eles caíram Um sono pesado Sobre Adão E este Adormeceu E tomou-a Das suas costelas E serrou a carne De seu lugar E da costela Que o Senhor Deus Tomou do homem Formou uma mulher E trouxe-a A Adão E disse Adão Esta é agora Osso dos meus ossos E carne Da minha carne Esta será chamada Varoa Porquanto o varão Foi tomada Portanto Deixará o varão Seu pai A sua mãe A sua mãe A pegar-se A sua mulher E serão ambos Uma carne Vamos ver então Que Adão Havendo sido Criado Por Deus Deus Faz agora Um jardim Coloca-lhe Adão E aí Eva É criada E ela vem Criada A partir De Adão Veja Que aí vai haver Uma união Perfeita De alguém Que nasceu De outro Alguém Então Ela tem Uma parte De Adão Em si Então os dois Juntos Formam Uma só Pessoa Unidas Por Deus Aí É o primeiro Casamento Que é instituído Por Deus E aí tem Uma função Os dois Eles vão cuidar Aí do jardim Lavrar Mas também Tem que guardar Porque ali havia O ladrão Ali estava Satanás também Por isso Lavrar E cuidar Foi a ordem De Deus Então eles trabalhariam No cuidado Daquele jardim Mas também Deveriam ter cuidado Com o ladrão Que ali estava Então a família Deve estar unida E tomando cuidado Com o inimigo Que está sempre Tentando destruir Veja Veja que ela Nasceu No jardim Adão Não Por isso Uma grande Diferença Entre um E outro A maioria Das mulheres Gostam De plantas De flores Exatamente Exatamente Porque a mulher Já nasceu Em um jardim Então tem diferenças Muito grandes E a união Dos dois É que vai Fortalecer Este casal Esta família Que vai nascer A partir deles E os filhos São importantíssimos São bênçãos Do Senhor O casal Que se casa E não deseja Ter filhos Já está dizendo Que não quer Deus Na sua família Na sua casa Então O casal Sempre deve pensar Para haver O casamento Deve haver O desejo De ter filhos E Deus Então abençoará Essa união E essa família É importante Esse desejo De ter filhos É a primeira Função do casal Então Vai haver O prazer Sexual Entre os dois Mas também Vai haver Aí uma função Uma obrigação Um projeto Reto Vai haver Aí uma missão Desse casal De ter filhos E educá-los Segundo a palavra De Deus Para que haja Um corpo De Cristo A igreja É preciso Então que haja As famílias E as famílias Bem estruturadas Dentro da palavra De Deus Da união Com o Espírito Santo De baixo Sempre Da submissão A Jesus Cristo Que é a cabeça Desse corpo Que é a igreja Vamos a introdução Da lição Que diz Nesta lição Mostraremos Que a família É um projeto De Deus E que há valores Fundamentais Sobre os quais Ela está edificada Tratamos aqui também Os perigos Que rondam A família cristã Velhas práticas Como a infidelidade Conjugal Bem como Os modelos Alternativos De construção Familiar São perigos Que demandam Nossa atenção Contudo Há uma narrativa Que faz passar A infidelidade Conjugal Como algo Natural E normal Mudou-se o rótulo Mas o veneno Continua mortífero Por outro lado Os pais Devem ter cuidado A respeito Das novas distorções Da sexualidade Como a teoria Generquia Vigimos Então a família É um projeto De Deus Deus está Por detrás Dessa união Entre homem e mulher Visando sempre Então a própria ação E também o prazer Entre este casal Também temos que ver Também temos que ver Que a família Corre sério risco De desestruturação Devido a influência Satânica E também A política E a ideologia Das políticas Que geralmente Essas contrárias A família Sempre vem lá De Karl Marx E comunismo Aí tem comunismo Socialismo Que no fim Acaba sendo A mesma coisa Tendo a raiz maligna Então existe aí Uma liberação Geral E os adultérios Acontecem Livremente Nós podemos ver Exemplos Como Sodoma e Gomorra Casavam-se Davam-se em casamento Comiam Bebiam Então viviam de festa Em festa Em festa Em diversão Em diversão E Sexualmente Não se preocupavam Com a fidelidade Matrimonial E também Não se preocupavam Com a pureza Sexual Então agora Temos aí Surgiu Essa ideia De Gedequivo Que significa Que Tanto a mulher Pode ser 100% mulher Mas ela pode Também ser 100% homem Se desejar O homem Também pode ser 100% homem E também pode ser 100% mulher Se desejar E pode ser As duas coisas Ao mesmo tempo Se desejar também Então essa é a ideia De liberação Total Sexual Sem ter Nenhum temor De Deus Sem Ter aí Nenhum Controle Da própria vida De cada um Sem ninguém ter Controle De si próprio Querendo então Agradar Seus desejos Pecaminosos A nossa obrigação É sempre Vigiar E tomarmos Cuidado Com a nossa família Para que ninguém Entre por esse Caminho Tortuoso Que conduz Ao inferno Vamos passar Propriamente então Agora A lição E seus tocos E subtocos